As aranhas são os mais famosos aracnídeos, e muitos leigos as chamam erroneamente de insetos, e, quando isso acontece, logo surge alguém para corrigir e dizer que aranhas não são insetos. Mas e se eu te dissesse que elas já foram outrora classificadas como insetos? Para entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar ao ponto na história em que a palavra inseto foi criada. E tudo começa novamente em Aristóteles e sua obra Ton peritas doia historion, mais conhecida pelo seu nome em latim Historia Animalium, a história dos animais. Eu já mencionei essa obra em um vídeo anterior em que apresentei a origem da palavra mysticete para as baleias de barbatana. Em um trecho bem no início da obra, Aristóteles separa os animais em aquáticos e terrestres e seus modos de respiração. Ele menciona que entre os terrestres há animais que inspiram e expiram ar, mas outros não o fazem e mesmo assim vivem bem em terra firme. É o caso, por exemplo, da vespa e da abelha, e todos os outros seccionados. Chamo de seccionados aqueles que têm o corpo dividido em partes, seja quando vistos pelo lado ventral ou quando vistos pelo lado ventral e dorsal. A palavra que traduzi aqui como seccionados é, em grego, entoma. É dela que temos o radical entomo em palavras como entomologia, o estudo de insetos. A palavra foi provavelmente inventada pelo próprio Aristóteles e é composta pelo prefixo en, que significa en, ou o prefixo en-in em português, e a palavra tomos, pedaço, fatia. Esse radical aparece também em outra palavra grega bem famosa, átomos. Enquanto átomo é algo que não é dividido em pedaços ou fatias, um entomo é aquele que é dividido em pedaços ou fatias, ou seja, que é seccionado. Na tradução da obra para o latim, esse termo foi adaptado como in-secta, a partir do latim in, com o mesmo sentido de en, em grego, e o adjetivo sectus, dividido, mantendo assim o sentido de algo que é dividido em pedaços, fatias, seções, algo seccionado. Aristóteles fala mais sobre os entoma na obra. Ele diz que todos eles possuem o corpo dividido em três partes, cabeça, tronco, e uma parte intermediária que corresponde ao peito e costas de outros animais. Essa parte intermediária é única na maioria, mas, naqueles com pés múltiplos, o número de segmentos é quase o mesmo que o número de patas. Certos insetos possuem agulhas ou ferrões, sendo que em alguns o ferrão é interno, como na abelha e na vespa, enquanto em outros ele é externo, como no escorpião, o qual também é o único inseto com uma cauda longa. Insetos copulam pela parte posterior, com um macho de tamanho menor, montando na fêmea. Podemos observar isso em besouros, moscas e aranhas. A partir desses exemplos, a gente pode perceber que o que Aristóteles chamou de entoma, ou insecta na tradução para o latim, incluía mais do que só o que consideramos insetos hoje em dia. De fato, era um termo geral para artrópodes terrestres, animais cujo corpo era percebido como dividido em diferentes seções. Um dos primeiros usos de insetos como um grupo taxonômico foi proposto pelo naturalista inglês John Ray lá pelo ano 1700, em sua obra História Insectorum, A História dos Insetos, a qual foi publicada postumamente em 1710. Ray incluiu em Insecta não apenas os artrópodes, mas também vermes, como as minhocas, sanguessugas, lombrigas e tênias, e usou a presença de metamorfose e a presença em número de apêndices como critérios de classificação principais. Meio século depois, Linnaeus, no sistema Nature, que marca o começo da taxonomia moderna, usou Insecta como uma de suas classes de animais. Aqui apenas artrópodes foram incluídos, e a classe incluía sete ordens, seis das quais ainda são válidas hoje, mas com certas alterações. Coleóptera, que inclui hoje apenas os besouros, incluía também as lacraínhas ou raspelhos, as baratas e os grilos e gafanhotos. Emíptera, além dos percevejos, cigarras, pulgões e coxonilhas, incluía também os tripes ou lacerdinhas. Lepidóptera já incluía apenas mariposas e borboletas como hoje. Neuroptera, por outro lado, era uma bagunça. Além dos bichos lixeiros, que ainda hoje estão na ordem, ela também incluía libélulas, efêmeras, agulhinhas e muitos outros insetos de asas membranosas que hoje estão em ordens bem distintas. E Menóptera era outra ordem que se manteve estável, sendo formada por abelhas, formigas e vespas desde lá até hoje. Díptera também se manteve estável, o que não é difícil considerando que moscas e mosquitos são quase que exclusivamente os únicos insetos a terem apenas duas asas. Agora, Aptera sim era um caos completo. Entre seus integrantes estavam traças dos livros cupins, piolhos, pulgas, ácaros, aranhas, escorpiões, caranguejos, tatuzinhos de jardim, centopeias, milípides e todo tipo de artropo de sem asas. A definição de insecta se tornou próxima do que é hoje só em 1801, e o responsável por isso não foi ninguém mais, ninguém menos que Lamarck em sua obra Systeme des Animaux Sans Vertèbres, Sistema dos Animais Sem Vértebras. Lamarck foi o primeiro a dividir os animais em vertebrados e invertebrados, uma dicotomia que, apesar de obsoleta há mais de um século, continua sendo usada coloquialmente mesmo entre os biólogos. Dentro dos invertebrados, ele definiu sete classes, moluscos, crustáceos, aracnídeos, insetos, vermes, radiários e pólipos. Os crustáceos incluíam basicamente o que a gente conhece como crustáceo até hoje. Os aracnídeos incluíam os aracnídeos atuais, como aranhas, escorpiões e ácaros, mas também as centopeias, os milípides e até os piolhos. Os insetos, por sua vez, pela primeira vez incluíam apenas artrópodes de seis patas e com antenas, apesar de que, como se pode notar, alguns, como os piolhos, haviam sido erroneamente classificados como aracnídeos. Vertebrados, invertebrados, aracnídeos. É graças a Lamarck que esses termos existem. E é graças a ele também que a gente chegou à definição atual de inseto, que não inclui mais as aranhas. Mas todos só lembram dele por uma hipótese sobre evolução que estava errada. A gente precisa parar de pensar em Lamarck apenas como um biólogo evolucionista que estava errado, e nos lembrarmos de que ele foi um excelente taxonomista para sua época. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu apoio com um joinha. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para ser lembrado de conteúdo novo. Até mais!